Olá pessoal, eu sou o Isaac Nara e hoje estou aqui para falar de uma dica. Se você esqueceu sua vara, mas você está só com anzol e linha e não tem nada para pescar, só tem porque você esqueceu a vara, só tem o anzol, a linha e a isca. Então, vocês precisam disso aqui pessoal. Essa plantinha aqui é mais encontrada no Pernambuco. Olha como é pessoal. O nome dessa planta aqui pessoal é capabode. Olha como ela tem na ponta, eu acho que ela é meio vermelhinha. Ela é meio vermelha pessoal. Olha, um peixe para quebrar isso aqui é difícil, tá pessoal. Não é que nem uma vara de bambu, né, mas é bom pessoal, resistente. E esse foi o vídeo, uma dica rápida e fácil. Se você já usou esse tipo de planta para pescar, deixa aqui nos comentários. E se você já viu uma planta dessa aqui, deixe nos comentários também que eu vou estar lendo e respondendo. É isso aí pessoal, valeu!